Música Faz muito tempo que eu tinha vontade de encontrar alguém que me falasse um pouco sobre a história desse lugar A história do seu pai, Zacarias do Pires, né? Que era muito conhecido, era um homem renomado nessa região, né? Era Todo mundo daquela época conhece Zacarias do Pires e ele era uma pessoa que era uma referência, né? Era Eu conheço uma pessoa que era afilhada dele, filha de Zeca de Anísio, que um dia me disse Ele era meu ídolo, era um homem que eu admirava na minha vida Então estamos aqui com o seu Luiz, Luiz, né? É E a senhora é dona Bia, né? O maior é a Cis Ah, é a Cis Ele depois é gerado Gerado, sim Luiz já tem 81 anos Ah, tá novo ainda Vocês chegaram aqui nesse lugar em que ano? Ele tinha 7 anos de idade E era garoto Então ele criou-se aqui Foi, ele criou-se aqui Zacarias era um produtor rural da época, criava muito, não era? Era O senhor tem muitas lembranças da época dele aqui Sim Quando ele chegou aqui nesse lugar, o senhor era garoto Era Vocês trabalhavam na roça com ele? Como era? Me conta aí um pouquinho sobre... Trabalhava 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 Não saíam nunca no pacante nenhum E não morreu ninguém Pois é E arrumou troço E arrumou troço Essa propriedade foi muito produtiva para todos vocês aqui? Todos Então o seu pai era do tempo dos grandes roçados, né? Era do tempo das raízes de algodão Era que saia de carrada, saia de 120 sacos de algodão de uma vez e sacado por eles E era Assim, manual Manual Naquele tempo já carregava nos caminhões ou era no jumento ainda? Vinha caminhão Vinha caminhão Agora ele era tropeiro, Zacarias do primeiro Zacarias foi tropeiro Ele começou No tempo Da tropeiro De tropeiro Aí de tropeiro ele deixou Foi no tempo que começou a ter acidente Nas estradas Nas estradas Com carro Com carro Começou a aparecer carro Com carro Transitar ali junto com Aí a gente ela assombrou-se Sim, entendi Aí disse eu vou deixar essa profissão e vou comprar uma propriedade para mim Aí bateu, bateu, bateu Até que comprou mesmo Que comprou e comprou grande Porque essa propriedade era muito grande, né? É mil é que tá, né? Mil hectares Como foi, ficou aqui Aí que o nosso tudinho E não saiu ninguém E tamo tudinho aqui ainda Tamo tudinho aqui Já morreu José, morreu Maria E não saiu ninguém Essa propriedade ainda tá intacta na mão da família Dentro dos herdeiros, né? Nunca venderam nada Do jeito que ele deixou tarde Sim Nunca tiraram um pau pra vender a ninguém de madeira Nunca, nunca A terra maior que tem, a terra que mais tem madeira é o pires É o pires, é Isso é muito bom, né? É a preservação da história da propriedade e do meio ambiente, né? Agora não é dizer que nunca tirou, tirou madeira não Tira direta Pra fazer Fazer sim Pra manutenção da propriedade Pra manutenção da propriedade Fazer sim Sim Tem que ter que ter que ter madeira Três, quatro vezes e agora que tem madeira E agora que tem madeira E agora que tem madeira Porque vocês tiram de forma que não depreda, né? Não acaba com a... Deixando os outros Entendi Deixando os outros E vai ser criado Quando é com dez anos Tem madeira de novo Tá do mesmo jeito Isso já foi uma orientação do seu pai naquela época Que já costumou vocês fazerem assim, foi? Foi Porque toda a vida ele fez desse jeito E desse jeito nós fiquemos Sim E desse jeito nós estamos O seu... Seu Luiz Seu Zacaria Ele nasceu aonde? A família dele Qual é a família dele? A origem? Ele no... No... Floriana No Floriana É no Floriana É... Lagoinha A Lagoinha Aonde é? É dali? Nasceu aonde? E sua mãe? Ela era de que família? Ela era do... Não é do... Ela era irmã de... De Januário De Januário Pai é do Januário Pai é do Januário Desce como é o nome do lugar... André Does Manuel de Souza É tudo dali É dali É dali Ah rapaz era dali Então ela era irmã de Silvina de Januário É, Silvina de Januário Do pai de Januário Zé Januário É do Januário É do Januário Chico Januário Não... Chico Januário era Não era pai de quê? O pai de Januário É Chico era irmão dela o seu Luiz ele Zacarias era um homem de muitas amizades demais agora tinha administração fazia gosto fazia gosto da inteligência dele ele não tinha estado de estar trabalhando muito fazia administrar nesse tempo tinha muito trabalhador família grande dia dezesseis trabalhador na rua não sei falar não ele trabalha com os trabalhadores nesse tempo tinha mão de obra hoje não existe mais né ela vinha ligar as panelas de lá do Pires as panelas como era o seu ele criava muito gado criava e bode e oveia criava demais e porco e porco criava tudo e galinha tudo criava muito tudo era de muito no ano que eu me casei que eu cheguei no Pires a irmã de Luiz que era Maria que ela já morreu faz muitos anos eu já ouvi falar dela tinha sessenta peru no terreiro e Guiné não tinha quem contasse Guiné não tinha quem contasse ela era ela era vaqueira de tudo era costurada diz que andava cavalo passeia o mundo não era ela eu já ouvi falar sobre ela lá ele estudou indo para a solidariedade e o transporte era cavalo era cavalo era então seu Luiz o senhor tem muitas lembranças lembranças boas daquele tempo boas memórias do seu pai ele gostava de fazer umas festas em casa de vez em quando chamar os amigos um almoço um negócio assim não 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 gostava ele se chamava somente os compadres os compadres desse que tinha compadres que era uma imensidade não era? era os compadres somente para anunçar e plantar se morta matava um bote de 15, 15 dias matava um bote de 24 dias passar o detor de indiferta não fazia não não fazia não forró aquele negócio não nada nunca teve morta lá mas tinha um rádio tinha um rádio naquela época ele ele costumava trazer o padre rezar missa aqui na fazenda ou não ia para a cidade não existia isso não não existia não é seu Luiz o senhor alcançou ele ainda sendo trompeiro? não chegou a alcançar não não era era nove era nove jumentos carregados e o que ele andava dez dez era a frota eram os transportadores da época né ele era de Campina Luiz que ele pegava as caigas de Campina para de Averi para a época para essa região do Cariri era rapadura feijão farinha milho que trazia do brejo sim a senhora ainda alcançou isso aqui né a purjança dessa fazenda quando casou com ele não quando ele já fazia muitos anos que ele tinha deixado mas a fazenda já era muito muito grande porque era muito grande história já era muito grande a fazenda já era muita coisa muita muita a senhora a senhora foi nascida aqui próximo foi criada aqui na Lagoa de Serra Lagoa de Serra então a senhora conheceu ele muito jovem né seu Luiz a senhora era garota quando a gente casou ele tinha 26 anos e eu tinha 27 e era mas já se conhecia há muito tempo já bem menina que morava perto né o seu pai era Sebastião Mendonça era eu conhecia ainda me conta a produção de queijo aqui o queijo da época vocês faziam de coalho ou de manteiga aqui em casa minha mãe Luiz fazia de coalho lá no Piro fazia de coalho e de manteiga fazia só pra comer só pra consumo quem fazia era a mãe de Luiz e era que nem o povo chamava ela que ensinou a Sebastião Mendonça a fazer o queijo de manteiga foi quem ensinou mas também só veio uma vez mesmo fazendo da primeira vez ela aprendeu e foi fazia da maior qualidade e era ela era uma mulher que ela fazia de tudo na vida dela ela fazia sabão da terra ela fazia óleo de carrapateira tudo coisa do mundo da terra ela fazia churisco tudo coisa que produzia aquilo tudo que ela os poitos quando matavam eram 120 quilos de carne ela desmanchava pra o consumo de casa e da família só não vendia não só era pra casa mesmo muito trabalhador aí se era sete sete filhos e trabalhador era 16 nessa época muito trabalhador muito feijão milho agudão saia de carrada que nem eu disse a você saia 120 sacra saia as carradas de agudão e voltava de resíduo de resíduo pra o gado sim tirar leite e 50 vacas é brincadeira é muito tudo na mão todo na mão naquele tempo era tudo na mão né é tudo fazia o que? queijo e manteiga Maria a minha irmã de Luiz de 15 em 15 dias ela fazia ela fazia 14 litros de manteiga 15 era litro não era garrafa não e era tudo batido em mão era tudo manual nesse tempo não tinha comércio pra isso não vocês eram pra consumir não vendia já vendia já tinha ele errava o queijo pra solidar ah sim mas carregava sabe como no jumento carregava no ensacado no ensaco de um lado e outro nem outro então tinha umas caçambas também caçamba pra botar nessa época tudo era no jumento em borra era borra queijo pra solidar porque vendia tudo vendia tudo vendia tudo não é hoje não hoje 10 quilos de queijo em solidar não tem quem queira mais não tem quem queira 10 quilos e volta pra trás todo dia tirava 8 latas de leite ela é leite com força de manhã e de tarde agora sabe como não existia essas latas de margarina era lata de gás era aquela lata de gás queimava o oio e ali lavava aquelas latas era pra encher de leite pronto e tudo era manual ela fazia todo tipo de comida que ela quisesse fazer ela assava colchão de poe ela assava colchão isso de fogo de lenha tudo de fogo de lenha não tinha nem forno não tinha porque não existia essa moda de forno era tudo na boca do fogo mesmo eita pra ver era pra trabalhar meio costurava e a mãe de Luísa era costureira ela costurava de noite costurava ainda pra família todinha pra todinho e a filha aprendeu também e a Maria costurava da minha qualidade e bordava também agora o povo fazia uma coisa trabalhava viveram pra trabalhar não era brincadeira não também anos sem tinha progresso porque tinha coragem de trabalhar era pra enfrentar tudo era o seu Luís Dona Bia naquele tempo o transporte da lida do dia a dia da fazenda era o carro de boi e o jumento era isso? era era em que se morria? Luís botava água aqui do filho pra cá quando a gente casou a gente casou em 69 no dia no dia 19 de abril de 69 de 69 vai fazer agora vai fazer agora 55 anos agora no dia 19 de abril que eu tô mora aqui que a senhora mora aqui mas eu passei 10 anos numa casinha eu vi a casinha ali em casinha de Taiva depois vim pra essa aquela casinha quando vocês foram ela já era antiga ali era já era feita já era feita ali mas mandou remodelar ele rebocou, fez tudo e mandou ali ficou bem arrumadinho já era mas foi o meu pai que fez ela já foi o seu pai que fez? foi aí botou um morador ali ele passou não sei quantos anos aí quando ele foi se embora eu me casei nunca ali passei 10 anos morando ali e foi naquela casinha naquela casinha naquele tempo era normal morar numa casa de Taiva não era? é era normal só tinha ela quem tinha uma casa de Taiva é mesmo quem tinha pra morar e própria né? eu fiquei mantendo não era mantendo aí passei 10 anos aí enfio essa outra aqui aí deixei ela lá mas nunca deixei ela esse abaixo e nessa daqui já faz 45 anos que a gente mora nessa aí agora em janeiro no dia 27 no dia 27 de janeiro fez 5 fez 50 não 45 anos que nós que mora aí nessa aí que sai de lá da casinha passou 10 anos naquela casinha fiz esse armazém fiz a casa ali essa garagem fiz a garagem tem uma cisterna aí aí no meio tem uma cisterna tudo isso foi o que fiz já foi o seu que fez e aquela dali de novo aquela pequena encostada ali a garagem também foi você que fez foi ele que fez vocês tem muita água aqui de cisterna né? quando chove tem quando não chove que não toma água os carros pipa bota sei ô seu Luiz quando vocês vieram morar ali naquela casa na sede aquela casa já existia ou foi seu pai que fez? não já existia é duas casas ali aquela casa ali de pedra é antiga é antiga do lado de cá é a do lado de baixo sim a do lado de baixo é antiga aí tinha a outra que a outra pode prestar atenção que ela é mais baixa do que é é outro padrão é outro padrão já vi aí disse que ali era uma casa de farinha e era? aí mas era toda deschlorada aí quando nós vinhamos o papai rei pra ali aí foi morar nela sei o senhor lembra de quem seu pai comprou essa propriedade de quem foi o dono antes? lembra de um grande de vida que ele e comprou ali foi preto que mentindo só era quem conhecia aí repassou pro seu pai quem conhecia esse homem ah foi né? era de era de é que do bando de esperança desse meio mundo eu já ouvi falar dessa pessoa alguém já me contou que no passado ela foi do Nóvriga não foi lá no passado foi aí seu pai recuprou de outra pessoa recuprou dele já aí ninguém conhecia o pai não conhecia só quem conhecia era pequeno ninguém que conhecia o mundo todo era era boiadeira era tropeira rodava o mundo todo o mundo todo então você comprou a ele aí ele já comprou a ele sim aí comprou e passou pra ele e ficou quando seu pai veio morar aqui ele já tinha uma propriedade lá onde ele morava ou ele morava em terra dos outros? não, ele morava na terra dele do pai o pai dele morreu muito novo foi aí ele ficou ficou lá mas a terrinha lá era pouca aí quando ele comprou aí ele foi vendeu o pedacinho lá o irmão e veio-se embora pra aqui veio pra aqui aí tinha nesse tempo ele tinha muito muito troço mas criando na terra dos outros nesse tempo era tudo aberto era tudo aberto era aí ele vendeu ela pra sair aí e veio-se embora pra cá e veio-se embora pra cá e vendeu o pedacinho dele lá aí fez tinha algumas economias tinha alguns troços foi vender tudo juntou só tinha troços só tinha troços e o dinheiro da feira foi uns troços d'água sei, sei e foi de ferido foi um grande administrador foi era um inteligente um inteligente sem ter tido estudo mas tinha muita inteligência pra tudo eu entendo não sabia nem assim não era sabido sabia o que era mas era inteligente mas também a pessoa que era vizinha dele que queria alguma coisa com ele ele servia ao povo a todo mundo a meu pai era um quando ele ia limpar o roçado que ia plantar teu pai ele emprestava um cinto de feijão a ele pra ele trabalhar no vendente pra pagar os trabalhos pra pagar quando lucrasse na sala era, ele arrumava tudo pra ele era um grande amigo de meu pai pensa num homem que queria bem a meu pai era Zacarias Dupiro mas era amigo porque era amigo sincero disse que era uma característica dele era um homem sincero, um homem amigo era acolhedor não tinha nem nível de qualidade nenhuma e era também no dia que ele morreu não tinha quem contasse o tanto de carro que ficou naquele pátio parece que contaram na hora da saída parece que contaram uns 30 carros acompanhados nessa época, não é que já faz muitos anos que ele morreu né faz ele morreu, ele morreu, ele morreu em 81 é, já faz não, ele morreu, ele foi, ele morreu em 81 40 anos morreu em 81 no dia 3, no dia 3 43 anos no dia 3, no dia 3 de outubro no dia 3 de outubro no dia 3 de outubro, de 81 ele morreu em 80 anos 70 morreu novo ele morreu em 70 anos também, na minha idade ele morreu de que? seu pai disse que foi na rua ainda levaram para Campina para fazer cirurgia na hora a medicina ainda era atrasada né na época ele adorceu, parece que com 8 dias ele morreu ele morreu logo não sei se operaram, se não operaram sei que se ele foi, não morreu mais ô seu Luís, aí quando ele morreu vocês encararam a lida administrando como ele fazia do mesmo jeito 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 os irmãos muito unidos né vocês sempre foram muito unidos né os irmãos né tudo, todos todos todos, todos todos, todos os quatro graças a Deus todos os quatro só moram fora assim que moram em Natal desde novo né desde jovem ele assim estudou assim criou um negócio nas pernas não podia trabalhar rematinho rematinho e era desde jovem, de garoto desde menino aí eu não podia trabalhar aí foi foi estudar foi estudar foi estudar e e se formou você que que tava naquele marinho de Natal e hoje ganha dinheiro mesmo e a mulher é formada do mesmo jeito dele também também sim são todos os dois num estudo só uma formatura só e é só que ele ajuda os irmãos ela é uma pessoa de Deus e é assim do coração bom e é assim ele ajuda os irmãos quando tá doente ele ajuda da Luiz da Luiz mesmo ele deu muito tempo as coisas a ele sim quando ele tava em tratamento ele disse a Lara pagou a cirurgia pra irmã dele que é Lara do joelho sim nesse tempo foi 15 mil reais a cirurgia deu de tudo a ela e hoje ainda dá isso aqui é um irmão né é é uma pessoa que ele tem um coração muito bom para os irmãos ele sempre volta aqui sempre vem ele vem muito agora ele vem de aqui passa acho que ele passa há quatro meses três aí vem pra cá passa um dia aqui é onde ele se hospede é lá na casa do pai lá na casa do irmão é lá em Marizé Marizé de Zé que era a esposa de Zé do filho é prima né de vocês né é prima é prima é porque Zé de Duara é o pai de Marizé aí era irmã de Zé quando o filho era irmão é são primos legítimos é primos primos legítimos é isso mas rapaz que história bonita é a Dianice de seu Luiz se encontrou uma filhada dele é ela mora no Rio Grande do Sul a filhada de Zé de Dianice por isso que eu vou dizer uma coisa ele morreu por 70 anos ele não tinha a vizinhança todinha era amigo dele e gostava dele e o Luiz é do mesmo jeito todo mundo gosta de Luiz todo mundo Luiz não tem não tem inimizade com ninguém não tem o queijo de ninguém no mundo graças a Deus graças a Deus é do mesmo jeito que o pai graças a Deus isso é muito bom trazendo o legado do pai do mesmo jeito é isso é isso gosta de todo mundo agora só que Luiz nunca gostou muito de viver passeando sabe é muito a viagem que ele fazia era para a feira e depois da feira a gente ia à missa assim no sábado e noite sim e o resto era aqui na Luiz era trabalhando meio trabalhando trabalhando direto criava um bichinho dele tudo fazia tudo também sim o sr Luiz com vocês como é que ele era com o pai com os filhos como era a relação de pai e filho ele era um pai moderno conversava dialogava conversava conversava agora é só só ensinava a trabalhar sim os bons costumes e tudo ouvia ele quando ele dissesse uma coisa pronto não ficava mastigando nem respondendo nem dizendo desaforo nem nada ele dizendo tardito ele dizendo tardito era mandasse ir o cavaleiro não olhava nem para trás era né era e ele nunca deu honra de ninguém nunca deu era só a palavra dele a palavra ele aconselhava orientava e vocês seguiam seguiam que coisa bonita né é muito diferente do que eu nesse tempo a pessoa tinha respeito e aí a pessoa ouviu o que o pai dizia e respeitava tudo só fazia o que o pai dissesse era isso fora de não sei com o conselho que o pai desse aí eu criei meus filhos também do mesmo jeito do mesmo jeito foi criado a gente veio exemplo de família que são não responde a gente nem graças a Deus nunca na vida nem também nunca tive discussão de dizer assim hoje a pessoa respondeu um mal o pai no Rio de jeito nenhum do jeito somos do jeito todo na linha do jeito que começou graças a Deus é um exemplo é tanto que ele vive assim a doentada eu não gosto mais muito de sair eu também não vivo bem de saúde também pronto quando sai quando vou para o médico sempre aqui no lugarzinho de vocês nunca vou mais nem na casa das meninas na rua eu nunca nem vou ou dona Bia elas é quem vem e Sebastião Mendonça era seu pai né era era uma pessoa também muito bem quista não era na região queria muito bem a ele achava muito dele né queria muito bem disse que era uma pessoa bem centrada eu já te falava trabalhador só foi até ali trabalhava demais na roça tinha um sítio aqui próximo era? era em Lagoa da Serra sim no sítio dele plantava de tudo tinha de tudo era e ele plantava e ele lucrava ele gostava de dar as coisas aos amigos dava a mim dava feijão batata fruta tudo que ele quisesse dar tudo que ele quisesse dar quando ele vinha pra aqui no domingo ele trazia de tudo gostava de dar presente né gostava dava até a Maria do Carme de Couveia comprar remédia a ela sim levou muito milho e feijão pra ela é é o sítio dele é ali onde é ali onde a geu mora por ali é? é bem pertinho é por ali é ele é muito longe não e sua mãe era de que família? a minha mãe eu só sei que quando ela morreu tinha 11 anos ah é? morreu a senhora era jovem era o nome dela era Alexandrina e o pai dela se chamava Cícer ela quase não conheceu a mãe o nome do pai da minha mãe era Cícer e a mãe dela se chamava Cimirina era daqui da região? era era de solidariedade de que família? a senhora lembra? da família não sei não sabe não ela tinha 11 anos ela tinha 11 anos era uma garota era nesse tempo as coisas eram tão difíceis ela adoeceu levaram ela para João Tessou lá mesmo ela morreu lá mesmo ela se enterraram ela foi e João Tessou quando eu saí quando ela morreu eu saí da escola para criar Antônio meu irmão que era o maior ele tinha 2 anos e era? ele nasceu em 50 Antônio não me lembra do tempo morreu novo né Antônio? foi porque ele era muito doente era quantos irmãos era ao todo? era 5 era Edneuza e eu que é Maria do Socorro a Elza e Antônio era 4 mas morreu mas morreu 3 morreu Lenilda Abelayde e Maria de Lourdes mas morreram novos Marido Socorro é de Neuza é de Neuza e Elza e Elza conheci Elza me lembro dela só se criou 4 3 mulheres e 1 então seu nome é Socorro é Marido Socorro mas botaram essa apelida eu não gosto eu não gosto de apelida não gosto nem de apelida não sei quem botou essa apelida e o mundo todo conhece a senhora por esse nome não é Pupia? é todo mundo é conhece Pupia porque eu conheço eu conheço vocês tem mais de 30 anos conhecendo Pupia era um fazendeiro rico era um era rico rico inclusive em tudo em tudo de administração a toda vida era rico de criador de tudo muito rico de patrimonio e de referência é quando botava a mesada ai comia junto com os trabalhadores ele gostava de chamar o povo caboclo bota mais caboclo bota mais caboclo as mesadas era assim ai para todo mundo e ele de dentro comendo e mandando ainda mais era um de fatura e de barriga cheia fatura morreu dentro da fatura também eita coisa linda para deixar para os filhos para os filhos os filhos tudo de ficar agregado sei que terra deixou muita sei que terra deixou muita porque cada um teve direito a a cento é cento e sessenta hectares e metros para cada um para cada um eu estou aqui para chegar lá em geral é muita terra viu são cinco filhos são cinco filhos é cinco que teriam Gerardo Assis Peppa Laura Luiz é cinco Maria morreu muito nova não era? não foi? trinta e oito anos Maria foi casada com quem? o marido dela se chamava Pedro de Cracho sim acho que ele era dali de ele era de tinha o nome do lugar mas ele morava em São Totonho ela foi morar ali ele era dos Castro eu conheci a família Castro ali de Cubati para São Totonho eu conheci então ele era dos Castro porque lá chama Olivedo né? lá em São Totonhão não chama Seridó Seridó hoje chama Seridó antigamente era São Totonho é aí Maria casou e foi morar lá aí ela morava lá foi porque o Pazacarinha comprou logo um pedaço de terra para ela foi já com uma casa lá lá e já deu a ela já ficou lá no lugar foi pro lugarzinho dela por causa que ele morava lá ficaram pra lá não vieram pra cá só que ela passou poucos anos de casada só passou passou poucos anos de casada quando ela teve ela teve dois filhos todos dois homens ela foi ter em Cuba ela foi ter em Picuí né? sim aí ela era muito doente ela era muito doente na gravidez sei aí eu sei que quando ela acordou ela tava com quatro quatorze dias de resguardo ela faleceu foi eclamps então o primeiro menino quando tiraram já foi morto aí o outro ainda passou aí no Piro mas com uma desefelada não chegou nem os trinta dias que quando foi na missa de trinta dias ele já tinha morrido o menininho só que minha irmã Elza carregava ovo comprava ovo lá no Piro e aí vinha ver os meus ela deu muito banho nessa criança ela era louca por ele ela chegava aqui com o cheirinho do perfume dele quando ela dava o banho pra então vir pra aqui pra minha casa mas não chegou a passar nem os trinta dias então não criou-se nenhum dos filhos dela? não então ela o que ficou vivo não passou nem era tudo doente que ela era doente também sei a doença dela era tão grande ali que a doença dela era uma anemia e era aguda era uma anemia profunda sei ela pipocou era que nem o senhor sabe quando ela era queimadurando com aquelas bolhas sim sim as pernas dela era cheia de bolha e era era e ela não se cuidou logo o sangue dela era fraco ela morreu com 14 dias de resgada com 14 dias de resgada esse tempo não existia muita evolução é já faz 40 já fez 40 já fez 47 anos que ela morreu vai fazer agora no dia 27 de abril que é esse mês que nós estamos vai fazer 47 anos que ela morreu era jovem ela estava com 38 anos jovem a mulher de Gerardo morreu porque era minha prima legítima ela também morreu com 38 anos ela também morreu também de dia ela morreu grata sabe aí ela também era doente aí uma aveia dela em casa mesmo umas 5 horas da tarde ela com as pernas muito inchadas a aveia partiu quando partiu a mãe dela arrochou que era Laura Mendonça minha tia ela botou o pé dentro de uma bacia sentada e ela botou até a derradeira gota de sonho que ali mesmo ela apareceu sentada ali mesmo era irmã de Afonso? era de Laura filha de Laura de Laura Mendonça Laura Mendonça irmã de meu pai era irmã de seu pai eu conheci ela ainda tanto conheci então agradecer ao senhor por nos dar esse presente a senhora de contar uma história tão maravilhosa sim que pra mim era um sonho um dia ouvir alguém falando dela sim entendeu e a gente fica muito feliz muito grato é por ouvir essa história e poder gravar ela poder levar essa história ao mundo entendeu sim muita gente vai se lembrar de Zacaria Dupir quando ver esse vídeo é tá certo? tá então muito obrigado viu e obrigado também digo eu a vocês muito obrigado pela presença ok que teve visita a nós que seja bem feliz e Deus lhe abençoe amém a nós você e toda sua família amém amém a nós todos né que dê muitos anos de vida e saúde e felicidade